Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como a gente gera uma tabela de um banco de dados a partir de uma entidade do JPA. Antes de iniciar a videoaula, vou pedir para você que não é inscrito que se inscreva no canal, ative o sino de notificações para ficar sabendo das atualizações e pessoal, vamos deixar o comentário aí para falando se você está gostando ou não dessas videoaulas, ok? Na aula passada, pessoal, a gente fez a nossa entidade produto, ok? Tá, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora, eu vou ter que adicionar uma propriedade no application.properts, ok? Então vocês vão abrir o application.properts. No application.properts, eu vou ter que adicionar uma propriedade específica, mas não é uma propriedade específica do JPA e sim do Hibernate. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, pessoal, que o JPA tem diferentes implementações. Por exemplo, o Hibernate é uma, tem o OpenJPA, tem o TopLink, tem o EclipseLink e outras. Então essa propriedade que eu vou mostrar, ela vai funcionar se a implementação do seu JPA for o Hibernate, que no caso é a padrão que o Spring Boot usa, ok? Mas dá para você mudar isso, aí você tem que ver como fazer isso. Então eu vou usar aqui uma propriedade chamada Spring, ok? Spring. Ok? Deixa eu pegar o autocomplete aqui e voltar. Spring.jpa, ok? Então, dentro do Spring, dentro do JPA, eu dou aqui ponto, eu coloco a propriedade .hibernate. Vocês vão ver que existem aqui algumas propriedades como ponto Hibernate. Essas propriedades aqui, elas são específicas, elas são específicas do Hibernate, ok? Tem uma aqui, que é essa aqui, DDL Auto, ok? A DDL Auto, você coloca como que você quer o formato de criação, ok? Então, a gente fala aqui como que eu quero criar as minhas tabelas, ok? Então eu vou colocar aqui qual é o formato de criação. Eu tenho vários formatos, eu posso só criar, posso só validar, posso fazer nada. Então aqui eu vou colocar qual o formato da criação. Eu vou começar aqui com uma propriedade que é chamada de Create, ok? No futuro a gente vai mudar essa propriedade, ok? Então aqui eu vou colocar Create nela. O Create funciona assim, sempre que eu ligar o Tomcat, ele vai carregar o contexto do Spring Boot e as tabelas serão criadas, ok? Para testar, é só vir aqui no Boot Dashboard e dar um play no Drogaria, ok? Dar um play. Se você já tivesse com ele ligado, o DevTools ia reiniciar também, ok? Então vamos ver se vai aparecer algum erro aqui no log. Tá, diz que iniciou normalmente. Tá, como que eu posso saber se deu certo? Tá, para saber se deu certo, você vai ter que abrir algum cliente do MySQL, que é o banco que a gente está usando. Você pode usar qualquer cliente no curso. Eu estou usando o WorkBank, que é o cliente gráfico oficial do MySQL. Você pode usar o Hide, você pode usar o cliente no modo Terminal. Tanto faz, ok? Então eu vou conectar aqui, ok? Vou conectar. Vou pegar o meu banco aqui, que é o banco Drogaria. No banco Drogaria, vamos ver aqui os Tables. Como vocês podem ver, aqui dentro do Tables, eu tenho a tabela Produto agora. Ela foi criada. Então perceba, aqui embaixo ele fala, foi criado o código como SmallInt. Por que SmallInt? Porque o SmallInt corresponde ao Short do Java, ok? Ele foi criado como AI. AI é autoincrement, porque eu coloquei identity. PK, porque eu coloquei o arroba ID. Data de validade foi criada como Date, ok? O nome foi criado como Varchar50. Olha o tamanho aqui. O preço, decimal 5,2, que corresponde ao Big decimal do Java. O quantidade foi criado como TinyInt, porque o TinyInt corresponde ao Byte do Java, ok? Se quiser ver com mais detalhe, é só dar o botão direito, Alter Table. Você vai ver aqui todas as propriedades, ó. E tem essa coluna aqui que é importante, ó. O NN, ó. O NN, ele mostra o que não pode ser nulo. É o NOT NULL, ou seja, é o NUABLE FALSE, ó. O que tá marcado é NUABLE FALSE. O Q aqui é o UNIC. Então o que tá marcado não pode repetir. Então percebam que só a data de validade no NN não tá marcado. Então ela é opcional. Já na coluna O Q, só o nome tá marcado. Porque o nome não pode ser repetido, ok? Então a nossa tabela, a gente conseguiu criar ela usando uma entidade do JPA. Agora os nossos próximos passos é começar a inserir, editar, excluir, listar, buscar dados nessa tabela. Mas tudo isso daí é assunto pra outras aulas. Beleza, pessoal? Até a próxima.